a atualização diferenciada Black Death SA do dia 14 de novembro 2024 quinta-feira essa atualização é uma atualização bem diferenciada de verdade mesmo tá veio uns Nerf uns Buff em algumas classes Claro que eu vou só fazer aquele resumo diferenciado porque aqui eu já falei de tudo né tem um vídeo anterior que eu já falei sobre tudo detalhadamente eu vou deixar o vídeo no card para vocês aí beleza é só apertar no card se você quiser ver o vídeo detalhado sobre cada coisa que aconteceu aqui beleza que eu vou falar aqui mais é isso que é resumir a atualização o que que vem as coisas e os eventos a gente vê no final do vídeo beleza os eventos aqui são cinco eventos classes né feiticeira foi bufada feiticeira a sucessão o feiticeira é a oi que me se eu não me engano feiticeira o item também foi bufada modificou algumas estilo dela aqui vamos baixar mais um pouco que caçadora teve certa modificação domadora teve a adição de algumas coisas de algumas algumas skills tá ó a adição de skills na casa na domadora adora a sucessão tá é valquírio sucessão também teve mudança na valquírio sucessão mudanças e Buffs para outra classe mudou os Buffs para classe maior a correção em algumas coisas quando ele também teve mudança na sessão dela também mudança mudança no despertado da da Kunoichi cara é tipo assim uma atualização bem diferenciada tá Ninja sucessão também teve modificações na classe Ninja Awakening esse daqui tá essa habilidade aqui é do despertar tá essa questão do despertar não 10x lá junto com o shift esquerdo ficou bom é Buff tá no Ninja Awakening Mago teve mudança no Mago sucessão né que agora vai ter um sistema de de resetar o cota das habilidades ficou legal tá legal já me deram feedback do do que aconteceu com o Mago na nessa atualização e já já falaram que ele ficou bem bem diferenciado mesmo tá as imagens que foram adicionado falaram que as imagens são bonitas mas não dão tanto dano assim tá não sei depois vocês testem teste e me falam depois tá no feedback me passaram foi que a essas duas magias que foram adicionado no Magna Bruxa não são tão eficientes quanto parece tá beleza modificações modificações aqui correção na na mística sucessão na lana despertada na lana despertada também teve modificações e alterações e buff na classe em duas esquinas dela aqui acho assim despertado teve muita modificação buf na estamina do personagem buf no Skodal a classe aí é pelo feedback me passaram a classe já ficou é melhor é claro é tudo uma filha a classe fica melhor e várias esquinas aqui ó teve é modificações né Buffs para classe nova sucessão também teve várias modificações na nova sucessão buff para classe também né é eles diminuíram o dano do do sumo dela tá que é do axon e daquelas cavaleiras tá e a própria nova sem depender muito do sumo dela tá bastante dano agora aparentemente é isso tá o realmente bom falaram o feedback ficou bom o personagem Dracan e sucessão teve buff também na sucessão da Dracan e ela recupera mais rápido os íons tá que é o que que faz a Dracanização dá muito dano porém é não me deram feedback sobre a Dracania vou testar ainda talvez eu trago para vocês em um vídeo futuro tá mas também teve buff na classe na Dracania sucessão despertar só melhorou algo aqui o usar mudou algo no despertada usar erudita correção simples e aí chegou a essa atualização que a gente achou que o doçar sucessão em awake seriam nerfados praticamente né porque as porcentagem que foi nerfada na atualização do Black Desert Lab a gente achou realmente personagem a sofrer com isso mas né o o doçar sucessão e doçar despertado recebeu nerf mas esse nerf parece que a classe não foi tão forte assim de acordo com alguns relatos de aventureiros a classe continua forte demais tá conteúdo a gente teve aqui entrega imperial tá diminuiu o peso e agora você vai conseguir empilhar de 100 em 100 antigamente de 10 em 10 tá agora você conseguir craftar de 100 em 100 é a escolher imperial tá mas refeição imperial a alquimia também tá entrega de alquimia imperial vai funcionar da seguinte maneira tá aumentou a quantidade de a porcentagem né que você ganha dinheiro quando você entrega a alquimia imperial tá porém agora lembra quando a gente entregava as caixas da culinária e a gente zerava o nosso ponto de contribuição a gente não conseguia entregar tá de novo na alquimia agora a gente vai poder entregar tanto na culinária quanto na alquimia a gente vai conseguir fazer esse combo aí não sei se vai valer a pena mas teve essa modificação mansão da guilda alguns bancos para mansão da guilda tá mansão da guilda você vai conseguir craftar alguns itens né fazendo missões que vai craftar algum item e esses itens você vai conseguir usar né toda a sua guilda vai conseguir utilizar esses dentro da casa da guilda é interessante tá gostei demais bem interessante armazém da guilda a gente vai poder utilizar armazém da guilda de dentro da mansão da guilda coisa boa demais também algumas mobílias né mudaram o peso tipo aqui ó 15 de lt por exemplo aqui no espelho de mão agora vai ser só 0.1 lt tá então quer dizer foi um buff né em relação aos pesos das mobílias que ficavam no personagem aqui ó tá mostrando a quantidade de peso de algumas mobílias tá personagens teve aquele novo peixe tesouro que você vai conseguir pescar peixe tesouro beleza peixe tesouro e de um bilhão de 900 kk de 920 350 enfim e não vi que ninguém pegou peixe ainda tá tá eu tava fazendo mais cedo ninguém falou que pegou o peixe nenhum ainda né mas perguntaram onde é que fica os peixes coringa cara eu acho que o peixe fica em qualquer parte do mar do black desert então mas vai ter que pescar e depois a gente passa o feedback tá eu mesmo vou fazer um teste umas duas horas pescando esse o que que eu pego alguma coisa depois eu passo o feedback para vocês tá os peixes tesouros é modificação aqui o custo do preço do peixe branco verde azul amarelo e laranja eles mudaram tá a quantidade de valor que eles custam é duas vezes mais caro agora menos os peixes tesouros que não estão inclusos tá eles não aumentaram a quantidade de preto a mudança na permuta várias coisas na permuta tá aqui várias coisas na permuta como eu falei para vocês vocês quiserem ver sobre isso daqui eu falei detalhadamente lá na atualização do Black Desert Lab tá mudança na nas moedas do Corvo mudança nos itens aqui mudança que você pode pegar os manos tete né alguns itens diferenciado aqui também na na permuta você pode colocar agora a sua carraca de férias né pode ser uma das quatro gradual emergência equilíbrio bravura no mercado tá você pode vender elas inclusive tem bastante gente vendendo as 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 caracas pelo que eu vi tá saindo em torno entre né 18 bi né hoje né 18 bi e 25 milhões é o que tá sendo aí as máscaras se não me engano são a bravura né que é a carraca de guerra se não me engano é isso tá aqui a carga de guerra e tem tesouro que você pode colocar na sua carroça e esse tem tesouro faz com que a sua carroça não perca mais durabilidade né e tem tesouro tá aqui você consegue pegar o sino é entregando cavalos na entrega imperial tá cheiro oi tier 6, tier 7, tier 8 e tier 9 também tá o cavalo lendário vai poder entregar para ter mais chance de trovar isso aqui e esse daqui os rastros de magia somente quando você entregar ao imperial tá aquele cavalo gêmeo que vem com a cruza dos cavalos beleza aí você monta aqui e faz o seu tesouro bonitinho diferenciado é encerrar temporada irregular da liga da guilda aqui mas hoje evento né eventos encerrado aqui na liga da guilda esse aqui não faz parte da atualização do breakdates de lá vira isso aqui é mais do servidor que está encerrando a liga da guilda recompensas foram passadas para as pessoas é guerra das rosas modificação na guerra das rosas agora os trajes funcionais tá vão poder poder extrair grito de valks e cron esses trajes funcionais tá todos os trajes funcionais aqui eles mostram a quantidade que vai precisar né quanto que cada traje vai poder extrair tá dos trajes funcionais e várias coisas para cá monstros é o evento de chacatu que tá tendo né que vai durar até provavelmente perto do banquete chacatu agora o chacatu do evento esse chacatu fica brilhando é dourado né é missões do conhecimento plano de fundo é a guerra da a guerra de base né que eles removeram a regra onde demorava se você ocupasse a base por 15 minutos a guerra acabava né então eles removeram porque eles acharam que esse tempo era era pouco né pouco tempo pessoal quer guerrear mas o tempo acaba então eles removeram isso daí né e agora na interface do personagem isso aqui é interessante tá eu gostei isso aqui não teve no black desert lab isso aqui tá esse que só veio para o black desert pro oficial não teve no lado oficial agora você vai conseguir ver o seu pai e pd aqui ó do lado do seu level tá o nível do seu personagem aqui ó 305 416 isso é bom eu gostei pode ver aqui em cima do personagem ó tá 306 351 437 tá uma coisa daqui gostei dessa mudança demais tá mudança no joystick mudança para você ver os itens né quando você vai aprimorar eles ele mostra esse efeito adicional eu gostei também mudança no sistema traduções e correções correções isso aqui a gente teve da atualização né foi como eu falei para vocês é um resumo e é um resumo tipo 10 minutos o vídeo que eu fiz da atualização completa ele realmente durou praticamente duas horas eu falei realmente bem detalhado de tudo tá agora vamos para os eventos diferenciado aqui do black desert crie sua história em seul a verência que é novo para mim tá 14 de novembro até o dia 28 de novembro duas semanas tão esperada dublagem em inglês para a terra do amanhecer parte 2 finalmente chegou um os aventureiros falaram como as novas missões os lembraram de um programa de tv enquanto passa a verdade é tipo dorama tá programa de tv dorama porque não deixar nossa ventreira criar suas próprias histórias na versão divertida use a sua criatividade criatividade e memórias para criar as histórias em quadrinhos de quatro papéis com captura de tela do jogo ou mesmo até mesmo desenhos tá que história de quadrinhos anos personagens da terra do amanhecer você pode criar sua história em quadrinhos usando captura de tela do jogo ou desenhando tá limite de submissão até no máximo quatro papéis aqui o exemplo né compartilha a história de quadrinhos nos fóruns sessão arte multimídia para participar exemplo quadril de seul o nome do nome e título é que eles estão dando um exemplo né você precisa de inspiração para seus quadrinhos aí aqui eles mostram né a foto de um de um npc aí outra pessoa só isso tá mais nada recompensa principais recompensas pacote como de 30 dias o traje lacarte tá não é o prêmio aparente a esse aqui é o que vem todos nesse aqui é bacana tem 10 trajes né você escolhe um dos 10 e recompensa por participação um baú de pergaminho de combate é isso nosso segundo evento missão da liga de de chacatu por tesouros do mar e parece que foi adicionado uma coisa bacana tá nisso daqui 44 semanas de chacatu seu segundo pedido missão da liga de chacatu por tesouros do mar beleza aqui vai contar uma historinha blá 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 os baús se parecem com isso pesque o evento de baú perdido da liga de chacatu do dia dia 13 de novembro até o dia 4 de dezembro uma semanente do banquete né o pesque durante período do evento tá é só deixar pescando aí ficar o que que pode vir nesse baú de tesouros baú perdido de chacatu abre o baú para obter de acordo com a probabilidade você vai pegar um baú de tesouros da liga de chacatu né com certa probabilidade barra de ouro de uma a duas barras de ouro de 100kk 10kk e 1kk tá tudo isso aqui mas isso daqui mostra aqui como é que pesca pescando literalmente o baú né não tinha visto aqui ainda dentro desses baú também estão os certificados de chacatu agora pega com 100% de chance tá o certificado de chacatu esse baú ele vem com 100% de chance o certificado não vinha um certificado né na pesca na descrição do item mostrava que vem na pesca mas na verdade não não vinha né então eles adicionaram e o baú de tesouro da liga chacatu também contém o seguinte de acordo com uma probabilidade definida tá beleza a gente pode pegar um mapa coberto musgo é o mapa de tesouro um item garantido aqui que é o removedor de musgo da lavina deve ser para remover o músico do mapa provavelmente e também pode pegar sem moedas aqui de mano do povo e aqueles mostrando ao realizar o que minha simples com o mapa e removedor você pode obter o pedaço do mapa do tesouro rasgado é isso mesmo né é aleatório se não me engano que são nove pedaços né para você conseguir montar o mapa do tesouro combine nove diferenças pedaços do mapa do tesouro rasgado para dividir o mapa do tesouro de de alguém de algum marinheiro e procure pela caixa escondida nas profundezas do mar dentro dela você pode encontrar ingredientes raros para o tesouro do oceano que é o everroot né provavelmente existe uma pequena chance que o mapa de coberto por musgo que transforme diretamente o mapa do tesouro de algum marinheiro durante alquimia simples interessante principais recompensas do certificado chacatu isso aqui aqui a gente já viu de outros eventos tá então tá pesca lá em qualquer lugar nas grandes cidades ó do evento o que que pode vir aqui tá só que a gente já tinha visto em outro outro evento lá pode ver na atualização anterior e habilidade de vida tudo em um habilidade de vida tudo em um corra com o vento com seus cavalos eventos para todas as habilidades de vida disponível durante o período do evento provavelmente a gente tá aqui em cima todas as habilidades de vida estão disponíveis né pode ver o combate habilidade montaria coleta pesca casa todos estão bufados né do dia 14 de novembro até o dia 5 de dezembro há muito tempo um pouco antes da atualização do banquete né montar e treinamento not time 50 por 50 por cento né isso aqui é interessante tá isso aqui é interessante principalmente para pegar florante x2 é hora de deixar os seus cavalos treinando aí cara porque você vai ocupar mais rápido os cavalos tá isso montaria o para mais rápido do cavalo treinamento é o para mais rápido a maestria né a sua proficiência e aí você vai entregar o seu cavalo imperial vai ter a chance de pegar os itens tesouro do do treinamento tá e pegar a chance aqui do dar receber a florante x2 né do evento interessante cara não vai pegar o evento né nossa entrega imperial de treinamento ao fazer entrega imperial aqui mostrando aqui como é vezes dois você vai pegar aqui vezes dois a florante e também o item do evento interessante gostei e essa missão é boa tá aprendiz valetim e liana pode ser encontrada em todas as cidades o evento selo de captura brilhante para o gerente de estábulo carinha de velha para trocar por vários itens tá bem a gente vai na liana vamos completar uma missão para poder ir lá no npc desse cara aqui ó e tá leve o selo para esse cara o lorenzo lá em velha a gente poder pegar esses itens tá tem samambaia aqui sem samambaia é um clique no cavalo x10 tá esse aqui é flor de janários é para você clicar o seu cavalo x9 um cavalo x8 interessante isso aqui só uma vez por família tá e troque sempre essa daqui interessante também gostei é muito bom e aqui mostrando como captura o cavalo né posso deixar uma playlist minha só e sobre cavalo né cavalo x6 x7 x8 cavalo lendário cavalo x10 eu tenho várias plenitas bacana aqui habilidade de vida tudo em um é a mesma coisa tá porém falando sobre outra coisa de a outra de cavalo de treinamento esse aqui é sobre coleta alquimia culinária no mesmo tempo 50 por cento a mais né dessas dessas habilidades até o dia 5 de dezembro também o crescimento exceto cultivo o comércio que é exceto o comércio comércio não vem para cá mais né a chance de vir a um minigame da coleta bom demais também interessante o dobro de chance de vir ele e pega a benção do espírito tá efeito de boa recuperação de energia esse evento aqui quando você se reúnem reunirem no caso benção do espírito consegue a todos os efeitos abaixo coleta maestria mais 300 velocidade de movimento mas literalmente você coletar mais rápido né e 10 pontos de energia serão recuperados ao pegar o item interessante isso aqui vem na 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 coleta é esse evento é um item que é ativada instantaneamente ao ser obtido deve ser deve ser de coleta mesmo é um terminado o preciso dele sair obter os grupos de alquimia culinária e alquimia olha interessante tá o dali saindo ele vai ele provavelmente tem uma missão né recebo bônus de culinária ou alquimia cinco horas por apenas cinco de energia isso aqui é bom tá isso aqui é bom para você que tá é o pano é o seu nível de de culinária ou de alquimia muito bom conversa com o dali saindo pega o banco só com cinco de energia você pega o banco tá 25 de maestria e menos cinco segundos de tempo de fazer culinária ou alquimia isso aqui é isso aqui abençoado por pérolas em sua aventura isso aqui é coisa da loja de pé né cara nem pode falar muito sobre isso aqui dia 14 novembro até o dia 28 e você vai pensar baixo com base no número de pérolas que você gasta cara por isso aqui é e não gosta de falar cara tá aí é vendo de pérolas para vocês que querem achar muito grande no black desert copie acessórios cara é achei interessante eu acho que eles erraram na tradução acho que copia os acessórios carazade de uma vez só assim podia ser outra coisa né link de personagem é evento de novo por exemplo aqui só deram exemplo mas na verdade tudo isso aqui é para falar falar que o evento de linkar personagem ele vai se repetir durante duas semanas se eu não me engano é isso tá eu só procurar a data dele aqui acho que deve estar lá para cima a gente tem mostrando que é o dia 31 de outubro até o dia 28 de novembro que a gente vai ter mais duas semanas e com personagem né é para você ligar o seu personagem com um só de combustível esses são os eventos diferenciados até um aqui cara todos os eventos em andamento né então não vou falar sobre isso aqui foi daqui para cá o dia evento um dois três quatro cinco os dois são de de vida aqui então é para ter colocado dois junto mas não foi isso e esse foi nosso resumo da atualização diferenciada eu gostei tá lembrando então dessa atualização toda aqui o que não veio para gente foi só lá a o palácio né de de seul na tela amanhecer ele tinha um node que veio para até para a coreia tá foi para o lab foi por é só que esse noite esse conteúdo não veio para gente eu achei ruim isso daí porque eu já tinha me preparado todo muita tempo que a gente tinha se preparado mas infelizmente o evento o evento né que é um conteúdo o conteúdo né e a nova life skill não veio né então infelizmente vamos ter que aguardar as próximas atualizações para esse esse conteúdo vir e a gente colocar os nossos trabalhadores para fazer os nossos novos itens lá do nosso palácio estamos juntos demais deixa aquele lá diferenciado se inscreve no canal para fortalecer a comunidade tamo junto e eu vejo vocês no próximo vídeo valeu pessoal até a próxima